Música Rapaziada, tem muita gente, não deu pra chegar na emoção, mas estamos indo pro estádio. Música 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 Vamos, caralho, Libertadores da América, Palmeiras e Atlético Paranense, Libertadores, você se acompanha aqui, bora! Daqui a pouco o time do Palmeiras está saindo, bora acompanhar, bora ver como vai ser esse clássico, Libertadores, é diferente, pai! Tá agendado que o Palmeiras do Palmeiras sair 7 e 15, falta um minuto pra sair, mano, nós vamos acompanhar agora, qual pit calma aí pra hoje? Mano, 3 a 1 hoje, 2 do Veiga e 1 do Escarpinha. É isso, bora, tá confiante, hein? O que parece que o Palmeiras está saindo agora, todo mundo se afastando e o botão está saindo e a torcida do Palmeiras já está a milhão, é Libertadores, é diferente, o Palmeiras precisa da vitória. Eita, menino, rapaziada, é Libertadores, é diferente! Gente, olha o tamanho do moleque que está aqui apoiando o time, hein? O clima de Libertadores, Libertadores é diferente! E a torcida do Palmeiras fazendo show aqui na frente do CT! Hoje eu vim te apoiar, sair vencedor, não deixei parar, o Palmeiras é o time do amor! O Palmeiras é o time da mirada, o Palmeiras é o time da bola! Música Música E o coração, olê, 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 cataê! Briga só, a idade do moleque já torcendo, já. O clima tá muito da hora, parece que os torcedores estão acompanhando até o estádio, porque hoje é decisão. Hoje o Palmeiras precisa muito da vitória e a torcida tá fazendo a parte, hein? Vamos tentar agora ir lá pro lado do busão, só que o busão tá lá mais pra frente, vai ser difícil. Vamos embora, cara. O trânsito para, não tem como andar. Pô, estamos chegando aqui perto, conseguimos correr chegando perto. O gol é foda! Minhojo, palpite para o meu hoje. 2x0, só pra chegar e amassar um cheirinho na final. Se liga onde que vem a rapaziada, hein? Em cima do ponto de ônibus! Cado em cima do ponto de ônibus! Rapaziada, tem muita gente, não deu pra chegar no busão, mas tamo indo pro estádio. A torcida do Palmeiras vai apurar o time aqui no CT. Agora, uma grande parte da torcida tá indo pro Alias, mano. Então tem muita gente aqui, quem tiver andando no Alias agora, ficou triste, nunca vai sair de carro daqui. É uma caminhadinha agora até o Alias? Não, uma caminhadinha não, deve ser uns 10 minutos andando, 15 minutos no máximo. Mano, mas tem muita gente. Passar de carro agora é impossível, né? Se liga. E aqui é o mesmo. Tchau. Quanto vai ser hoje? 1x0, tinha nos pés. E o pai? 3x0, Palmeiras. É isso, bora, hein? Olha, já chegamos aqui, dois torcedores do Palmeiras. É, resultado pra hoje. 2x0, Palmeiras no primeiro tempo. Que isso, e você? 3x1, pai, gol do Rússio, vamos? Bora, hein? Olha, já tamo indo pro local onde a gente vai assistir. Eu não falei, mas a gente não tem ingresso. Então, mano, infelizmente a gente vai assistir aqui do lado de fora. Mas o clima é o mesmo, vai torcer igual. E a rapaziada já tá aqui em volta do Alias, só esperando começar, pra entrar, mano. Que hoje é jogaço, mano. Tô ansioso, porque, mano, se o Palmeiras se classificar, é a terceira final seguida, né, mano? Então, pô, é da hora demais. E vocês acompanham aqui, mano. Já deixa o like e se inscreve, né, pô? Se inscreve aí. E, ó, é daqui que a gente vai assistir o jogo. Vai começar o Palmeiras e Atlético, que tá muito cheio. Bora! Aê, ó, fui no prontista. É o time. Começou o Palmeiras e Atlético, que serve o final de Libertadão. Palmeiras e Atlético, que serve o final de Libertadão. Palmeiras, 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 Palmeiras. Palmeiras e Atlético, que serve o final de Libertadão. Alias e Atlético. Alias e Atlético. Ele tá assistindo, se livra! Vamos! Agora, agora! Vamos, Zé! Virou, virou! Vamos, Zé! Vamos, Zé! Virou! Olha o segundo, olha o segundo! Vai! Toca no meio? Primeiro tempo, o Palmeira jogou muito, mas agora é contra-ataque porque o Murilo foi expulso. Vai voltar o segundo tempo! Não, tá perigoso! O Palmeiras 2x0! O Palmeiras é o time da virada! O Palmeiras é o time do amor! O Palmeiras é o time da virada! O Palmeiras é o time do amor! Vem, dê, dê, dê! Vamos pra cima, porco! Hoje eu vim te apoiar! Sai e vencem todos! Vamos ganhar porco, vamos ganhar porco É o campeão dos campeões, perdão que ele vendeu Do coração, oh, oh, oh O Valveras é o time da virada, o Valveras é o time do amor Então é isso, rapaziada, final de jogo, não deu pra gente, infelizmente Mas não faltou vontade, não faltou raça, o Palmeiras jogou muito bem Agora o foco é no Campeonato Brasileiro E mano, antes de sair do vídeo, deixa o like, se inscreve, se você curte esse tipo de vídeo, beleza? É lá, estamos juntas, falou!